É, ó, essas coisas de construção, pode... Eu vi o que tu fez, viu, Gal? Eu vi o que tu fez, viu, Gal? Falar de mim, o que que tinha nesse baú? Mano, ele demoliu o baú, velho. Ele foi, ele foi consertando, ele foi o pau-baú. Ai, sai, Gal. Ai, Gal. Ai, ai, tu alas... Você é X9, cara. Você é X9, cara. Você é X9, cara. Você é X9, cara. Vai fazer o que agora, Enigma? Vai testar o que agora? Sabe por que toda Ana é pequena, esse nega? Por que toda Ana é pequena? Porque a Ana grande é anão. Ah, não. Olha, minha. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Olha a tua idade pra tu soltar. Caraca, vida, foi foda. Bestial. Ó, bicho vindo, moleque. De clérigo. Se tiver algum objeto na mão, ele vai arremessar na direção do jogador. Ele não é um cara propenso à violência. Mas naquele momento ele tá inserido num meio, numa paixão, que pode ser que ele cometa um ato de violência. Foda, galera! Deixa o pecado na boca, caramba! Nossa ideia. Dei foda. É real. Você foi, ó. Você foi lá na operação, não é? Fui, fui. Aí na operação, os cara vai fazer implante de cabelo, tal, não sei o que, até aí normal. Em que momento aconteceu, tá ligado? O quê? Porque, tipo assim, eles usam maçarico, o quê que... Porque em algum momento tu pegou fogo e os caras te apagaram na paulada. Qual foi esse momento? Então fechou? Posso participar dessa transmissão aqui? Pode. Então fechou. Cara, fica inchado, velho. Procedimento aí, velho. Foi o momento que decidiram não usar extintura. Não é possível. Ô, Gal, tem gente... Ô, Gal, eu aceito a tua zoeira, mas tem gente rindo aí, eu sei que eu vou voltar ao normal. Isso é verdade. Mas tem gente que é assim, né? Não tem o normal pra voltar a ficar de boa. Da onde que tiram o pelo pra colocar no cabelo? Do saco? Ué, olha aí, Liminha, que isso, cara. Como é que é? É das costas, Liminha. Mano, é assim, ó. As costas? Vou até dar um salvo aqui, ó. Peludo, velho. Vocês nunca viram? Não, aqui... Ih, tá manjando meus pelos, meu parceiro. É, ué, cara. Cara, doutor Aldir Carvalho do chat aí. Legal. Nossa, doutor do chat, velho. Do chat. Aqui acabou. Rei, rei. Moleque, quem que é? O bicho explicou o seguinte. Tá ligado o bicho mais calvinho que tu já viu na tua vida, o senhorzinho? Já percebeu que o bicho, na lateral e atrás, tá full cabelo? Só em cima que tá aquele calvo de cria? O bicho mais careca que tu vê, sempre ele vai ter cabelo do lado e atrás, tá ligado? Então, o que que o cara faz? O cara tira esse cabelo que nunca cai, um pouco dele aqui de trás, e taca pra frente. Sacou? Ai, Liminha! Continuou! Ah, não! Ué! O quê? Eu não passei? Não, ué. Que isso? Que mentira! Que mentira! Eu passei! Foi roubado! Ah, Liminha é aquela resenha, velho, de ficar ali, é aquela def, é a def, porém good. Mas por que você tem preconceito com P&D 3, BT? Tipo, é um jogo de 4. Porque esse P&D, Liminha, o que que vai acontecer? Eu vou comprar esse jogo, a gente vai jogar, a gente não vai jogar duas horas. Se eu jogasse duas horas, eu pedia meu refound. A gente vai jogar duas horas e 48 minutos, não vai tocar mais nele, e eu vou tomar esse fumo. É isso que vai acontecer. Ah, BT, não, isso não cola. É, a tua desculpa não cola, pô, tá de brincadeira, pô. Eu vou falar. Tá duro dorme, pô. Eu não quero comprar o meu, porque eu vou jogar na live, eu vou jogar em novo, pô. Tomou do Liminha. Tá duro dorme. Tá duro dorme. Ai, que good, eu tenho razão, que vocês decidem tomar. Vamos, P&D, pra comprar? Bora. Breche. Ué, meu chato. Aí sim. Não! Olha que safado, ele se fez de amigo, velho. Pode clipar, pode clipar. Não, nesse time, não no seu lugar. Estão falando que você vai ver o jogo do Palmeiras? Vai ter vlog na quarta-feira, Naki? Como assim, jogo do Palmeiras? Ah, os caras falaram que você tá com duas entradonas aí. Sim. Olha, olha o estilê. Não, me falaram. Apocão, viu que você aparece em nossos seus vídeos do YouTube? Pois é, são em todos. Nem acreditei quando vi. Caraca, verdade? Impossível, velho. Não, mas aí vocês estão alastrando, velho, porque o Breche e o Naki, vocês pegaram alguma coisa. Olha, minha live tá aberta. Você pode abrir minha live, tá ligado? Você pode abrir minha live e ver. Fertilizante, é seu. É meu. Dois fertilizantes, ó. Ó, soltei. Moxilinha. Ó, fertilizante. Moxilinha aqui, ó. Ah, que legal. Carmo chão é bola. Eu tô vendo ainda pela cara o Naki morto. Cara, o BT passou. Bom, vamos ver em quanto tempo eles vão chegar aqui na base, hein. Se ela vai estar destruída ou não. Ah, eu apoio, eu apoio. Vocês não querem jogar, não? Vamos pro Gal. O que que rolou aí, rapaziada? O que que rolou aí que vocês fizeram, velho? Caiu no chão é bola, velho. O BT passou, levou tudo. Do Naki, tudo. Não, não mexi no loot do Naki, velho. Você vou deixar claro. Ele passou. Cara, apertaram o E na mochila. Os índios não se espalharam, velho. Cara, eu peguei de longe. Tá clipado. O BT foi o que mais pegou as caradas. Viu? Não, apertaram o E. Eu não quero. Eu não quero nada dele, não, aqui, ó. Cara, foi a lastro. Foi a lastro. É melhor assumir, pô. Não, não, não. Você passou. Não cai nessa pilha. Não cai nessa pilha, Naki. Alguém clipa. Alguém clipa. Alguém clipa o que o BT fez. Pode clipar, Naki. Você tá me ouvindo? O Naki deve estar destruindo a base. O Naki deve estar destruindo a base, velho. Toda a sua vida em 40. Tem que ser o Naki. Eu não vou fazer mais essa missão, não. Vou deixar pra depois. Tipo, eu nunca vi mesmo uma perereca. Como que eu vou saber se é sapo? Tipo, eu não sei a diferença. Eu já vi sapo na vida. Eu já vi sapo na vida. Eu ia ter sido uma perereca também. Agora, Série B é lá em Santos. O Santos na segunda divisão. Glorioso rebaixado pra Yano. Agora, Série B é lá, Santos. Não. Santos. Não tenho porquê, Otiba. Pode devolver. Pode devolver, senão eu vou dar no soco de todo mundo. Pode ir aí. Pode devolver. Devolver, devolver, devolver. Tá errado, não, viu? Devolver, devolver, devolver. Eu tô falando a real, Nimi. Não, Brecht. Vamos lá, vambora, Brecht. Vambora, vambora. Não, é simples, não tem escolha. Vem me dando, senão a primeira coisa eu vou tirar. Eu vou estrebar a base inteira no soco. É o Brecht ou o Gal, Nimi? Não, beleza, vou começar. Vocês estão falando? Que coisa aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Vou começar, Nimi. Olha lá, o salsichinho tá indo pra agora. O Limo, o Lac me alastrou, Nimi. O Lac me alastrou e eu falei. Vou começar. Um bom convívio. Comecei. A tigreza. Comecei, comecei. Comecei, comecei. Não, então pode devolver. Não, o salsichinho aqui não. Aqui não faz. É um de cada lado. É um de cada lado. Eu vou tocar aqui. Ontem, por volta das 1h17, veio um maluco e puxou uma tesoura pra mim. Legal. A minha sorte é que eu tive agilidade suficiente e coloquei uma pedra. Ué. Se eu tivesse colocado papel, ela teria vencido. Ué, para com isso aí, gente. Pera aí, velho. Se você quer calvo aí, velho, eu não vou ter preconceito com você. Você pode continuar vindo na live, viu? A BT, eu estava preocupado. Será que eu ia poder continuar vindo na live? Mesmo depois de você estar com o cabelo e eu não? Claro que vai poder. Eu dei uma mulada aqui, né? Mula, 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 mula. Foi para o mesmo lugar. Mula, mula!